Vai também que vai! Tira a motocosta ai pá! Vai mais apanhar a balança? É campeão vai! Vai o mel é sempre a fundo! É sempre a fundo! É sempre a fundo! Olha, eu vou na paz, vou devagarinho, olha, vou devagarinho, meu. Olha, vamos lá. Vamos lá. Tocão a pássulca, olha aí? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL